Ok pessoal, eu quero fazer uma videoaula diferente, é uma videoaula somente para quem está iniciando. Bom, como nós falamos, iniciando, tem que ser do zero mesmo, aqueles que estão do zero, que não sabem de nada, assim como eu passei por isso. Então, as minhas aulas sempre é bem explicado, isso aqui pode ser cafona, mas se é para principiante, que não sabe de nada, está começando do zero e quer entrar nessa onda de produção musical, eu já vou abrindo aqui, como foi que eu comecei pessoal, é todo início, é dificultoso, então eu vou abrir aqui bem natural, eu comecei assim pessoal, eu vou colocar aqui em tamanho maior, certo, que é para vocês verem bem claro. Bom pessoal, no início de tudo, nós não sabemos de nada, a gente quer entrar como produtor musical, é o sonho de cada um que quer seguir essa carreira, as vezes ele pode ter um dom ou não, depende da pessoa, eu sempre fui músico e quando eu parei de tocar nos palcos, eu queria ficar mexendo com música, e eu queria montar um estúdiozinho, mas nem sabia quais eram as interfaces que eu deveria comprar, eu não entendia nada de canais, tantos estúdios eu passei, mas nem ia lá olhar o que é que o cara estava usando, né, onde eu moro, é longe da capital, eu moro no estado de Pernambuco, eu sou pernambucano, nordestino, e as coisas é tudo mais difícil, nem internet eu tinha para ficar vendo as aulas dos outros, certo, então eu arrumei essa plaquinha aqui mesmo na cidade, só que achava que isso aqui iria resolver problema de gravações de instrumental, bom pessoal, esse tipo de placa aqui é direcionada a videogames, e outra coisa, ela só solta um canal, e foi com ela que eu iniciei, sem saber qual era a interface profissional, então eu comecei completamente amador, e não poderia iniciar profissionalmente, certo, se você não tem nem um estúdio aí, é, de curso, um curso, vamos falar assim, então vamos falar bem natural, você dispensa aí os erros, eu quero, não é para principiante, se é para principiante, vamos deixar as coisas difíceis para lá, bom pessoal, aqui eu gravava sempre em um canal somente, um violão e uma voz, e exportava, então o próximo passo eu usava isso aqui, o Audacity, né, o Audacity, um programa levezinho, que dá plasticidade para se aprender melhor, porque ele é leve, né, então era assim que eu fazia as gravações, gravava um violão, exportava, gravava uma voz, exportava por um canal só, certo, mixagem que era bom não existia, eu nem sabia o que era isso, é, pluguinho muito pior, e a coisa ficava difícil, porque, por falta da internet, para ver os outros fazendo, né, então, eu segui com isso aqui, aí vim para aqui, ó, então nós precisava de um computador, sem o computador, não grava nada, né, mas meu computador, na época ele era tão simples, que só dava 120 em HD, eu não sabia qual era a potência, nada de um bom computador para seguir esses caminhos, e 2 GB de memória, somente isso, era um igual a esse aqui, ainda hoje eu tenho um teclado guardado, aí, precisando do computador, nós precisamos também do monitor, né, monitor de vídeo, era um desse aqui, também tem os pedaços dele guardado aqui, pessoal, eu falo nesse sentido aí, nordestino mesmo, certo, era um LG, e aí nós vamos para frente, precisava, sim, de um microfone, sem microfone, não grava voz, não grava nada, eu tinha um Lécio, não era um desse aqui, não sei se isso aqui é da Lécio, mas era um igual, ok, já é um bom microfone, mas não é profissional para estúdio, então, vamos mais para frente, eu tinha um violão como esse aqui, não tinha eletrificação, eu capturava o áudio somente com o microfone mesmo, e mais para frente, eu utilizava essa guitarra, porque eu sou guitarrista e bassista, certo, então, pessoal, a vontade era grande para aprender, mas não sabia de nada como comprar o que precisava, então, nós vamos vir agora para o contrabaixo, bom, pessoal, esse contrabaixo é da minha linha da guitarra, é da Giannini, né, mais extratosônico, se eu não me engano, é uma coisa assim, é isso aqui, pessoal, o meu início, é, quando eu comecei, mixagem não existia, masterização muito pior, eu gravava o que eu queria ali com voz e violões, ainda hoje eu tenho alguma musiquinha gravada só com voz e violões, e algumas percussão, feita tudo por um canal, agora veja só o que é o destino, não desiste dos seus sonhos, se você tem vontade de ser um produtor musical, você também poderá passar por isso aqui, se você não tem, hoje está aí os cursos, né, na internet, gratuita, e tem vários, não é o curso completo, pessoal, porque muita gente pensa que aquilo ali que nós colocamos na internet, é o curso, não, é uma amostragem do curso, o curso completo, pessoal, ele é, mais ou menos, aí, umas três horas de duração, são vários vídeos, certo, desde o início de, do, do, uma canção, das primeiras gravações, é, voz guia, violões, e até a finalização de uma musguinha, né, então, eu saí daqui, pessoal, eu quero mostrar, simplesmente, aonde eu fui cair, nessa altura, já estava com mais de ano, aí, eu vim cair, aqui, pessoal, mas, para usar esse periférico, aqui, eu vou colocar em tamanho maior, para vocês, é, verem maior, aqui, ó, eu precisava entender, o que era o interface profissional, né, é uma delta, 1010, pessoal, então, é, LT, eu descobri, através, de uma pessoa, chamada, miltinho Conceição, de São Paulo, e, Danilo Gustavo, né, onde eu comprei, as coisas, que, eu não sabia, como comprar, que interface, era essa, que soft, que, que, eu precisava, para sair do, Aldacite, então, aqui, eu precisei, do curso, aqui, tá, o curso dele, eu não posso, tocar nada, tenho os direitos autorais, né, mas, foi com esse curso, aqui, que, me alumiou, e, todas as amostrais, das interfaces, do, 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 endo, é, estão nesse curso, aqui, ok, então, eu já vou amenizar, aqui, tudo, e abrir, de novo, é, vamos, dar seguimento, agora, ao, profissionalismo, Delta 1010, foi o que, eu vi, ele, usar, uma placa, Delta 1010 LT, e, ela, já tem, oito, canais, com, mais dois, de voz, já, é, profissional, certo, eu, conheci, vários, amigos, aqui, gravando, com ela, e, a qualidade, muito, boa, profissional, o disco, profissional, feito, por amigos, aqui, ainda, é, da Delta, é, esse, hack, se você, quiser, comprar, ela, um monte, de fio, ela, mais, barata, ela, é, bem, baratinha, mas, se você, quiser, esse, hack, aqui, para, ligar, todos, os, cabos, nesse, hack, vai, ficar, bonito, assim, ó, e, vocês, vão, ter, aqui, na frente, a, entrada, dela, né, então, ela, fica, como, se, fosse, de, interna, para, externa, ela, fica, assim, esses, outro, aqui, não, faz, parte, da, da, placa, mas, vamos, eu, conheci, a, interface, e, tô, mostrando, ele, também, me, mostrou, essa, interface, aqui, essas, duas, interface, eu, não, sabia, o, que, era, interface, agora, passei, a, saber, quer dizer, eu, já, dei, um, salto, né, aqui, ela, delta, 1010, se for, só assim, sem um rack, ela, é, baratinha, fast track pro, eu, e, fiquei, usando, né, aqui, ela, externa, não, interna, a delta, é, da série, então, é, só tem, dois, canais, eu, coloquei, aqui, só, para mostrar, para vocês, ficaram, conhecendo, as, interfaces, essa fast track pro, aqui, ela, é, mais avançada, ela, tem, quatro, canais, é, essa, que, desejo, e, é, essa, que, o, ano, que, vem, eu, voltar, com, ela, porque, por, enquanto, eu, estou, com, a delta, 1010, tá, certo, então, aqui, ó, abrindo, mais, um, pouquinho, né, então, vamos, voltar, precisava, sair, do, audacity, eu, software, que, é, chamado, de, dao, do, noendo, na época, era, noendo, 3.2, como, o curso, foi, feito, em cima, desse, noendo, aqui, eu, fui, pegando, as, manha, é, pros, caminhos, que, ele, ia, eu, tava, fazendo, também, toda, mixagem, e, tudo, aqui, eu, já, tô, com, mais, avançada, ainda, já, tinha, pegado, noendo, já, tava, mixando, alguma, coisa, do, meu, jeito, que, ainda, não, tô, né, já, tô, bem, adiantado, e, tô, cada, dia, aprendendo, mais, com, vocês, cada, aula, que, eu, faço, eu, aprendo, mais, com, vocês, porque, eu, tento, caprichar, pra, sair, melhor, e, a, tendência, é, você, aprender, mais, aqui, é o, cuba e 5, mas, também, tenho, o, cuba e 7, já, dei, um, salto, já, fiz, aula, tem, cento e poucos, aí, pra, vocês, é, fazendo, pra, ajudar, todo mundo, gratuitamente, sem, pagar, nada, tudo, que, eu, preciso, é, das, inscrições, de, vocês, pra, manter, o, canal, e, eu, alguma, coisa, com os, anúncios, claro, né, aqui, é, é, a, 8, no, caso, aqui, é, a, 8, o, cuba e 8, então, já, dei, outro, passo, pra, frente, precisava, de, um, controlador, um, quem, black, é, esse, que, utilizo, hoje, mas, eu, não, sabia, como, é, tocar, em, que, e, os, instrumentos, na aula, de, miltinho, ele, vai, pegando, os, instrumentos, virtual, e, eu, fui, comprando, a, ele, alguns, instrumentos, virtual, que, ele, utilizou, na, aula, e, aqui, eu, comprei, uma, mesinha, pois, tem, gente, que, já, começa, a, gravar, sem, mesa, sem, nada, direto, na, placa, lá, mas, eu, queria, uma, mesa, porque, ela, tem, 48, voltos, para, alimentar, um, microfone, profissional, eu, precisava, do microfone, profissional, e, até, mesmo, para, o, pré, né, que, eu, comprei, um, amplificador, e, eu, utilizo, a, mesinha, só, para, isso, então, eu, coloco, aqui, nesse, canal, aqui, o, microfone, é, no, no, um, e, utiliza, o, microfone, eu, estou, falando, agora, por, esse, canal, vai, aparecer, uma, outra, mesa, mas, é, mesmo, certo, só, que, em, outro, formato, mas, é, mesmo, aqui, é, o, amplificador, pessoal, que, eu, utilizava, na, época, ele, ele, tem, aí, 300, watts, watch, né, e, era, eu, não sei, se, é, para o canal, mas, não, tanto, watt, assim, um, tanto, watts, assim, comprei, esse, MXL, porque, eu, precisava, de um, microfone, com, dentes, profissional, aqui, já, é, profissional, eu, saí, do, leste, lá, e, vim, para, esse, aqui, só, que, eu, comprei, também, esse, B2, ó, pro, aí, eu, descobri, que, um, era, melhor, do que, o, outro, para, se, cantar, na, voz, principal, e, esse, aqui, eu, fiquei, utilizando, para, locução, de, rádio, fazendo, vinhetas, e, também, em, microfone, ele, é, muito, bom, para, isso, o, controlador, em, outra, posição, e, aqui, pessoal, aqui, onde, está, o, segredo, de, tocar, todos, os, instrumentos, e, como, nós, faremos, isso, faria, isso, né, nos, homos, estúdia, muito, utilizado, o, contacto 5, fiz, um, do, contacto 5, com, o, tio, Conceição, também, que, eu, comprei, a, ele, aqui, tem, um, sanfone, você, vai, tocar, no, controlador, se, você, não, toca, teclado, você, contrata, um, tecladista, e, ele, vai, tocar, para, você, porque, os instrumentos, é, analógico, eu, tenho, uma, guitarra, tenho, contrabaixo, e, tudo, mas, muitas, vezes, não, tenho, os, músicos, né, e, como, eu, toco, todos, os, instrumentos, eu, faço, é, sampleado, isso, é, chamar, de sample, sanfona, sampleada, o, piano, a, mesma, coisa, pelo, contacto, as, livrarias, se, chamar, de livraria, e, aqui, as, baterias, eu, tenho, mais, de, 10, é, pelo, contacto, também, pessoal, e,